Amigos O mar vai se abrir Pelo nome A igreja atravessar Pelo nome De pés enxutos vão estar Pelo nome Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair O inferno estremecer Todo mal vai sucumbir Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Canta a igreja É o tempo Uma nova canção Pelo nome Pelo nome Pelo nome Se eu não tem ideia Do que vai ser essa madrugada Uma madrugada de bênçãos De graças Uma madrugada de encontro Daquele coração sofrido Com aquele coração que está mais precisando De bênçãos De graças Na vida E tudo que a gente sente É que qual é o sentido de tudo isso que eu estou vivendo Qual é o sentido das coisas que eu estou fazendo E quantas e quantas madrugadas de sexta para sábado Você aí ó Procurando alguma coisa na televisão Procurando quem sabe uma palavra boa Uma palavra de conforto Uma palavra de carinho Quem sabe Tentando encontrar alguma coisa Que possa devolver aquele sorriso que você se lembra ter dado na infância Ou então aquele sorriso puro Daquele dia em que você Você sentiu a graça de Deus De uma forma tão intensa Tão forte Tão verdadeira Quantas e quantas pessoas estão agora Me acompanhando em todas as partes desse nosso país Todos os estados brasileiros Em sintonia agora com a Rede Vida Mas se eu pudesse Como eu queria chegar sabe Aí na sua casa Poder te dar aquele abraço que eu dou aqui Mas se eu não posso fazer isso nesse momento O que eu peço É que venha mesmo assim A luz do Espírito Santo sabe O Espírito Santo Trazendo dos céus Como um bálsamo Aquela graça que você mais precisa Aquela coragem que você mais precisa Pra recomeçar Pra retomar a sua vida Pra olhar pra frente Pra enfrentar os desafios todos Que você diz muitas vezes Eu não tenho forças Mas sozinho não vai dar Eu quero muito A luz do Espírito Santo Pra você Pra sua família Pra aqueles que você ama Essa vai ser uma madrugada especial E você vai entender ao longo dessas duas horas Sim porque a partir desse momento Nenhum intervalo comercial A partir desse momento O tempo todo Em oração O tempo todo com uma boa canção Uma canção que toca a alma O tempo todo de encontro com a palavra de Deus O tempo todo Nós vamos estar em sintonia Somos uma família Somos uma família Eu sei que tem gente Assim como numa família Tem gente agora que tá vibrando Com alegria Sim porque talvez essa sexta-feira foi Foi uma sexta-feira De conquistas Uma sexta-feira de sucesso Ou quem sabe foi uma sexta-feira Uma sexta-feira muito próxima A paixão de Cristo Uma sexta-feira onde Você recebeu uma notícia Que você não esperava Que você não queria receber Ou alguém falou aquela palavra E essa palavra parece que Que tocou seu coração De uma tal forma assim Não foi boa Quantas pessoas que estão agora chorando Chorando na solidão Quantas pessoas que estão quase desistindo Desistindo De absolutamente tudo Por isso que eu gosto de vir fazer esse programa E eu venho de coração aberto Você sabe disso Porque eu tenho certeza Que o encontro com a palavra de Deus Ele me faz uma criatura nova Ele faz você uma criatura nova Quando eu me encontro com a palavra de Deus Eu sei que aqui tá a fonte Assim como a samaritana Se aproximou de Jesus Sem saber ao certo quem era Jesus Tanto assim que ela ficou maravilhada E tudo que ela fez Foi ir pra cidade Dizer das maravilhas Que ela tinha ouvido dele Ele sabe tudo sobre mim Ele sabe tudo E a partir daquele momento Aquela mulher nunca mais Nunca mais Deixou de seguir Jesus Eu vou pedir nesse momento A luz do Espírito Santo Para que essa palavra Ela possa tocar o seu coração Restaurar suas forças Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis E renovareis A face da terra Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Eu abri aqui espontaneamente a palavra de Deus E me saiu na carta E me saiu na carta De São Paulo aos Efésios Diz assim Bendito seja Deus Ele nos abençoou em toda Benção do seu Espírito Em Cristo Ele nos escolheu Antes De um mundo ser mundo Eu já era escolhido Você já era escolhido Escolhida Para que Fossemos Santos Irrepreensíveis Sob o seu olhar Nós somos filhos 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 amados Que o Deus De nosso Senhor Jesus Cristo A quem pertence toda a glória Toda a sabedoria Que ele nos revele Tudo aquilo que precisamos conhecer A palavra É de São Paulo Aos Efésios Minha gente Dois mil anos atrás Essa comunidade se reunia E essa comunidade lia a carta Que Paulo havia escrito a eles Que o Espírito Santo venha sobre vocês Vocês são filhos Filhos de um pai Que ama Sim Sim Verão as tempestades As tribulações Mas não se esqueçam Que vocês são filhos e filhas Amados Amadas Senhor Ao Senhor pertence a glória Que venha todo o Espírito de sabedoria Maravilhoso Está só começando Esse programa E ele vai ser um programa repleto de bênçãos De graças Vai ser um programa especial Para tocar o seu coração Tocar a alma Restaurar forças Eu sei que Você que está aí ó Na sua cozinha No seu quarto De repente você diz Ô Dalsides Eu estava precisando tanto De uma palavra de conforto A luz do Espírito Santo Desce sobre você Eu havia dito isso Logo no início do programa Eu abri a palavra de Deus Do nada E saiu a mesma palavra O Espírito Santo vem sobre você Restaura as suas forças E te traz a vida nova Eu tenho a alegria de nessa madrugada Receber A banda Sétimo Dom A Natália O Xande no vocal Rizada Que é o Luiz Gustavo no violão Momento de bênçãos De graças Eu quero que você se sinta tão amado por Deus E que Deus pode Na sua ternura e misericórdia Falar o meu coração e falar o seu coração Através da canção Que essa canção Toque a alma Vai É tão difícil às vezes caminhar É tão difícil às vezes caminhar É tão difícil às vezes caminhar Tudo está Fora do seu lugar Os mundos se chocam e você quer desistir Se sentindo presa ao que te faz cair Seu tempo é agora, erga o seu olhar A luz tão sonhada A luz tão sonhada Veio te resgatar Está longe demais Não dá pra desistir E sua ferida Não pode mais sangrar Só Deus pode olhar Dentro do seu coração Dentro do seu coração Ouvir seu clamor Em meio a multidão Ser em sua vida Ser em sua vida O que te faz feliz Ser o seu sustento E te levantar do chão Acreditar Só Cristo pode mudar o rumo da sua vida Acreditar Só Cristo pode curar todas as suas feridas Acreditar Cristo é o caminho A verdade e a vida Cristo está aqui Com o seu sangue Vai te lavar Só Deus pode olhar Dentro do seu coração Ouvir seu clamor Em meio a multidão Ser em sua vida O que te faz feliz Ser o seu sustento E te levantar E te levantar Do chão Só Deus pode olhar Dentro do seu coração Ouvir seu clamor Em meio a multidão Em meio a multidão Ser em sua vida O que te faz feliz Ser o seu sustento E te levantar Que lindo, gente Que lindo Estou aqui com a Natália O Xande Risada Sejam muito bem-vindos Obrigado Vocês já conheciam o programa? Já tinham visto alguma vez? É isso? Eu vi que vocês não vieram sozinhos Cadê a Jaque? Que também canta Canta, toca com vocês? É baixista? É baixista? É baixista Jaque está aí? Cadê a Jaque? Jaque, seja muito bem-vinda E o Edu Sena Está por aí ou não? O Edu é o que? O baterista? Baterista Baterista Sejam bem-vindos Mas eu vi que tem mais gente Quem mais que veio? Quem mais que veio? Veio a Regiane Cadê a Regiane? A Regiane Tem duas, né? Porque são duas Tem duas A Regiane Sena E a Regiane Mãe da Natália Mãe da Natália E a Manu Que é a filha da Natália Manuela? Manuela Manuela também já assistiu o programa alguma vez? Sério, Manuela? Depois você vai brincar com a brincadeira da caneca Pode ser? Você vai adivinhar, ó Aqui eu tenho uma caneca, ó Que eu quero que você ganhe de presente Pode ser? Vai ser uma lembrança do nosso programa Olha, tem até uma foto aqui, ó Olha o tamanho da testa do rapaz, meu Caramba Ó, agora vai ser legal o seguinte Aqui dentro tem uma bolinha colorida Se você acertar Beleza, a caneca já é sua Certo? Mas Manuela Se por acaso você errar Aí nós vamos abrir o telefone pro Brasil inteiro Que está nos acompanhando nesse momento Porque, ó Ou é a bola azul Ou é a bola verde Ou é a bola vermelha Ok? Certo? Uma dessas três Daqui a pouquinho Vai pensando qual será que é Vocês já viram já qual que é ela aqui ou não? Não Não? Não A mãe torcendo, né? Torcendo Torcendo Ó, vai ser muito legal Obrigado então porque vocês vieram Eu sei que Vocês são de Carapicuíba, é isso? Carapicuíba e Osasco Osasco, Carapicuíba Mas tem uma paróquia A paróquia de vocês? Também são duas paróquias Duas paróquias É a São Paulo Apóstolo São Paulo Apóstolo Em Carapicuíba E a Nossa Senhora da Conceição Em Osasco Nossa Senhora da Conceição Em Osasco Ótimo Metade e metade Metade e metade Vocês se unem Exato Depois fazem os shows As apresentações Vocês tocam em grupo de oração também? Tocam em missa? Sim É isso? Sim Eu imagino que para as paróquias Uma presença como de vocês Deve ser assim Muito esperada, muito aguardada Que bom que eles estão aqui Não é isso? Para nós com certeza é muito melhor Que lindo Que lindo tudo isso Ó, vai ser uma madrugada especial Serão duas horas de evangelização Pela Rede Vida Você sabe que A gente tem um projeto muito ousado Se imagina o que significa Levar duas horas Em rede nacional E nós não aceitamos ter Nenhum patrocinador Nas madrugadas Nós não queremos Nenhum patrocinador Como é que é isso? Porque Nosso coração está assim Esse programa vai existir O tempo que ele for significativo Para as pessoas Que ele for importante Para as pessoas Então nós queremos que Se é importante para você Eu vou pedir Venha se tornar Bem feitor da Rede Vida Venha nos ajudar A levar adiante Essa nossa missão De evangelizar Eu digo para você E ó Pode olhar aqui nos meus olhos Porque se eu mentisse Eu não teria a coragem De voltar para casa Encostar a cabeça no travesseiro E dormir Eu não Não tenho direito A um real Um centavo seu Tudo aquilo que você Nos ajudar É para a infraestrutura Que precisa Para manter esse programa No ar Você imagina que agora Uma antena da Rede Vida É espalhada em cada pedacinho Que nos ajudassem Você tem até uma carinha de peralta Não tem assim Menininho assim É Mas é bonzinho Carinha de bonzinho Olha essa imagem De Nossa Senhora E essa imagem De Nossa Senhora E você diz assim Dá o sentido Eu queria tanto ter essa imagem Então vamos fazer o seguinte Entra em contato agora 0 operadora 11 4200 8080 Eu gostaria muito Que você se tornasse Bem feitor da Rede Vida Todos aqueles Que ligarem Nesta madrugada E Vierem participar Dessa nossa campanha Mil famílias consagradas A Sagrada Família Olha Olha o que está preparado aqui Uma réplica Que é essa imagem Que você viu Mas só que em tamanho menor Pequenininho Esta imagem aqui É para todo mundo Que ligar Nesta madrugada 0 operadora 11 4200 8080 Vai ter todas as informações Sagrada Família Eu não estou falando De um sorteio Nessa aqui não Essa aqui Todos aqueles Que ligarem Nessa madrugada Vão ter as informações De como participar Junto com a gente Fazendo com que a gente Chegue ao 100% Quanto é que nós estamos agora O Natanzinho Aquilo que a gente precisa Como empenhos Nós temos 77% Faltando 23% É uma batalha gigantesca Mas nós temos Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Tem cinco dias É Está bem difícil Mas eu Eu assumi um compromisso E vai ficar tão feio para mim Porque eu disse Ontem aqui Nós vamos chegar nesse mês Primeiro mês No ano Que eu disse Nós vamos chegar ao 100% De qualquer jeito Nós vamos chegar ao 100% Nós não conseguimos chegar em janeiro Não conseguimos chegar em fevereiro Março, abril, maio Não conseguimos Mas Esse mês Nós temos que chegar ao 100% Então por isso que eu vou estender as mãos E pedir mesmo para você Não peço nada para mim Eu não quero absolutamente nada Eu venho aqui como bem feitor da Rede Vida Abro meus braços Quero te ajudar nas madrugadas Não quero absolutamente nada Eu só quero ver você com o coração fortalecido Você em paz Você feliz É isso que eu quero Sabe que no dia 4 de julho A gente vai ter uma celebração eucarística Numa paróquia aqui em São Paulo Que se chama Sagrada Família E essa paróquia Fica na rua Américo Brasilense 928 Na Chácara Santo Antônio Ao meio dia O Dom Fernando Figueiredo Que sempre está junto com o Padre Marcelo Nas celebrações aqui pela Rede Vida E também pela TV Globo Sempre nos domingos pela manhã Dom Fernando Figueiredo É o que vai nos ajudar Nessa grande missão Porque ele vai consagrar essa imagem Ele vai consagrar as famílias todas Que nos ajudam E ele vai consagrar também As imagens pequenininhas Que eu quero que você guarde na sua casa Como uma lembrança dessa campanha Do mês de junho Para você rezar com a sua família Agora Se você é benfeitor E você nos ajuda Tem algo que é muito lindo Que vai acontecer A gente vai dar de presente Duas viagens Para você conhecer três países Mas Dalsides Eu ajudo com tão pouquinho Não importa Não importa Não importa Você no dia 31 de agosto Poderá ganhar duas viagens Eu quero que você vá para a Itália Eu quero que você vá para a França E eu quero que você vá para Portugal Sem gastar nada Nenhum real Nem um euro Nem um dólar Você não vai gastar nada Vai ser tudo pago Pelo projeto Juntos Pela Vida E é por isso que a gente está Precisando fechar o 100% Para que a gente possa incluir também A passagem A passagem Duas passagens Mas eu queria que você acompanhasse um pouquinho Dá uma olhadinha nesse BT Vai No dia 31 de agosto Dois benfeitores fiéis da Rede Vida Serão escolhidos para ganhar uma incrível viagem Para os principais santuários religiosos da Europa E o diácono Lúcio Sesquim será a sua companhia Eu quero convidar a você para juntos fazermos uma peregrinação Nós iremos conhecer vários santuários italianos Vamos conhecer a terra de São Francisco de Assis Também de Santa Rita de Cássia Lanteano com o milagre eucarístico Santo Antônio de Pádua Milão de Santo Ambrósio E claro, Roma com o Santo Padre e o Papa Francisco Será uma viagem abençoada por Nossa Senhora de Fátima Com fé em Deus, vamos juntos nesse caminho de amor Depois de conhecer o Vaticano com o diácono Lúcio Você ainda irá em peregrinação ao Santuário de Fátima em Portugal Local onde Maria apareceu aos pastorinhos E também Nossa Senhora de Lourdes na França Onde terá a oportunidade de rezar na mesma gruta Em que Nossa Senhora fez brotar a água Que até hoje jorra abundantemente Será uma peregrinação que vai tocar o seu coração Não espere mais Ligue agora mesmo para o projeto Juntos pela Vida E saiba como ser um benfeitor fiel Eu estou vendo direito ou não estou vendo? Quanto deu aí, Natanzinho? Quanto deu? 103, é isso? 103, bota o ciclo vermelho aí 103 Imagina, 104 agora Está vermelho lá em cima ou estou vendo errado? Está, não está? Não, é 104, né? É isso? É Está vermelho lá em cima Quando está vermelho lá em cima Significa o quê? Significa que o Brasil inteiro Está em sintonia agora com a Rede Vida Em todos os estados brasileiros Nós estamos chegando agora Quando fica vermelho lá em cima Significa que nós estamos agora Atingindo uma multidão nesse nosso país E 100 corações generosos nessa madrugada Querem nos ajudar a fazer chegar ao 100% E é assim que a gente vai tocando esse projeto, minha gente Não tem mágica nenhuma Tem você estende as mãos E com o seu pouquinho A gente vai juntando, juntando, juntando E alguns meses a gente consegue Cumprir com todos os nossos empenhos Alguns meses não dá E às vezes a gente vai empurrando Então vai para o próximo mês E vai mais um Mas esse mês Eu dei a minha palavra Esse mês a gente não pode não fechar com o 100% Não conseguimos fechar ao longo desses outros meses Esse é o mês que nós vamos fechar no 100% Escreva isso que eu estou falando E aqui está um desafio Para mim e para você Então vamos lá Mostra de novo Acho que nós estamos agora com o que? 105 pessoas? 107 pessoas Muito obrigado pelo carinho de vocês Muito obrigado pela confiança Gente Eu quero hoje orientar Aqueles que estão mais precisando E por isso que as pessoas me escrevem São centenas de cartas Que chegam todos os dias E-mails que chegam de todas as partes do nosso país Deixa aconselhar Um coração que está precisando Talvez essa história seja semelhante à sua Vai lá É a Ana, né? Que escreveu? É A Ana está Coração machucado, né? Coração machucado Ela se sente desrespeitada Não é assim que você se sente Agora Interessante Será que ele já era assim antes? Ele foi ficando assim grosseiro? Eu acho que do jeito que você conta Talvez assim Ele nunca foi uma delicadeza em pessoa, né? Mas eu acho que ele não era Não era assim Eu tenho aqui no meu coração Alguma coisa para te dizer, sim Mas antes disso Deixa eu perguntar para a Natália Para o Xande Ou então para o Risado Vocês são casados? Não Não Nenhum? Nenhum Ah, que beleza Olha, então Aí vocês ouvem uma história como essa Vocês falam Ai, graças a Deus Não sou Opa, me livrei de uma Não é isso? Não, né? Mas imagina A dor e o sofrimento de você Estar ao lado de alguém Que diz ser Seu marido Ou sua esposa, né? Mas nesse caso é o marido E esse marido Maltrata E ela não pode falar quase nada, né? Porque falou alguma coisa Pronto, ele já vem todo agressivo O que vocês diriam para a Ana Que está nos acompanhando agora Que escreveu para a gente? Alguém sente no coração dizer alguma coisa? Só o silêncio de vocês já diz, né? É complicado Situação difícil, não é difícil? É uma situação bem difícil Não é? Ela fala com ele Ela fica brava também com ele Na mesma medida Será que ajuda? Não Não? Não Talvez o silêncio de Maria Para ela nesse momento Entregar em oração A condição, o matrimônio dela O que está acontecendo E quando as coisas acalmarem sim E ela tentar ter uma conversa Para entender o que é que está acontecendo Mas inicialmente o silêncio Evita que as coisas piorem um pouco A Natália está falando uma coisa Que eu gostaria que você que está em casa agora Sim, para si mesmo para pensar Às vezes A gente acha que Indo na mesma medida, né? Foi agressivo comigo Eu também grito com ele Bateu a porta com força Ah, eu também bato a porta com força É, comigo é assim Isso não vai levar a nada A nada Só A um clima de De guerra aí nessa família Meu anjo Por outro lado Eu queria que Sim Meu coração nesse momento Falasse ao seu coração, sabe? A gente Não pode deixar Existe um certo limite nas coisas Nunca deixe ultrapassar esse limite Por que é que eu estou dizendo isso? Porque às vezes Um marido Ele fica mais agressivo E ele xinga você Mas usa umas palavras que você diz Nossa, mas que grosseria é essa? Aí você que está em casa Diz assim Dalsides É assim que eu estou vivendo Aí eu vou te dizer uma coisa Se você Tornar isso algo comum Ele vai se acostumar E depois ele não vai mais respeitar você E a partir do momento que ele não respeitar mais você Sabe o que vai começar a acontecer? Ele vai começar A tripudiar cada vez mais Porque você perdeu o valor para ele Então Existe um limite Que um dia alguém possa estar um pouco mais nervoso Disse uma palavra um pouco atravessada Que possa estar com uma cara ali de mau humor Isso acontece em qualquer família Isso faz parte Eu não acordo todos os dias da mesma forma Não passo o meu dia todos os dias da mesma forma Tem dia que eu estou mais nervoso Tem dia que eu estou mais ansioso Tem dia que não estou com um humor tão bacana Quanto no dia anterior Assim é a vida Mas existe um certo limite Ah, Dalsides Sabe que aí ele chegou assim perto de mim Ele até se descontrolou Deu um empurrão assim Ah, aqui está com umas manchas e tudo mais É porque eu bati lá na geladeira de casa Não estou falando de uma historinha que eu li num livro Estou falando de histórias reais, verdadeiras De gente que me escreve Ana, existe um limite nas coisas Meu anjo Se você sente que já passou do limite à agressão Você não vai aceitar Ah, que ele seja assim Um pouquinho grosseiro Meu marido, o que é que está acontecendo? No momento que ele, sabe Que ele possa ter condições de diálogo Você não era assim O que é que está acontecendo? Ah, você é assim Você é assim Uma das coisas que a gente faz É querer sempre colocar a culpa no outro Aí você diz Não, pode ser que eu tenha também a minha parte Mas, espera lá Vamos conversar E eu tenho certeza, Ana Que se você tiver domínio sobre a situação Sobre você mesma Você não vai aceitar qualquer coisa E você não vai se submeter A uma condição que muitas vezes é uma condição de humilhação Você vai fazer o silêncio Porque o silêncio é fundamental nessa hora Você vai se fortalecer em oração Mas, a partir do seu silêncio E da sua oração Você vai erguer essa cabeça E com você Ninguém tem o direito de gritar Ninguém tem o direito de ofender Ninguém tem o direito de empurrar Ninguém tem o direito de Deixar marcas aqui, ó Dos dedos, pela força Ninguém Porque você tem dignidade E você quer tratá-lo com dignidade Mas, ao mesmo tempo Você também espera Dele Exatamente isso Luta pelos seus direitos, meu anjo Não abaixe essa cabeça Não perca A sua dignidade E não perca o respeito Beijo no coração Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus É Jesus Todo joelho se dobrará E é isso mesmo, né? Em alguns momentos É tudo que eu tenho que fazer Em alguns momentos É tudo que você que está em casa Agora tem que fazer É botar esse joelho no chão E rezar O que eu já vi de coisas impossíveis Acontecer Agora, gente Esse programa Ele vai ao ar De segunda a sexta E tem tocado muitos corações Resgatado muitas vidas E eu gosto de mostrar, assim As pessoas que fazem esse programa, né? Ontem a gente colocou uma foto Da nossa equipe Não colocamos a foto da nossa equipe? Tem a foto aí Pessoal que está lá em cima No switcher Que é aquela sala De comando ali Que fica trocando uma câmera Trocando outra câmera Que tem as várias televisões Cadê a foto do pessoal Lá de cima, Natanzinho? Ah, meu Deus do céu Tira uma foto daí, Natanzinho Natanzinho diz Ai, meu Deus A gente não penteou o cabelo Mas, Natan Não tem problema Não pentear o cabelo, rapaz Ó Todo mundo aí Todo mundo aí é bonito Bota a foto aí Você vai ver só Agora outra coisa E os nossos meninos aqui, ó Cadê o Chiquinho? Chiquinho 133 pessoas ligaram até agora Vamos chegar a 500 hoje ou não? 500 pessoas Não, mas não é assim também Fácil, fácil Não é assim Vamos devagar 500 pessoas Isso Olha o sorriso Olha o sorriso Ai, que vida lá de cima Olha aí, ó Quem que está aí, Natanzinho? Quem que está aí? O Hernani 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 é o mais fortinho ali, né? Mais fortinho Olha lá Mais fortinho, né? É, só gente inteligente, hein? O Zé é de camisa verde É isso? Isso Ele vai cortando as imagens Diretor de corte e tal Cadê a Mariana? Mariana Oh, meu Deus do céu Mariana Olha lá, gente boa, hein? Gente boa Quem que está lá no fundo Lá em camisa vermelha? Olha lá, o Wagner O Wagner está no áudio É isso? Isso Então a equipe inteira está aí E quem? O Natanzinho está aí também ou não está? Ai, é o mais Ai, meu Deus do céu Olha lá É esse primeiro aqui Mais metido, né? Assim, mais Assim, tal Cheio de si Não é isso? Olha como eu sou bom Ele está dizendo Olha como eu sou bom Agora aqui embaixo, ó Olha o sorriso Desse nosso irmão bondoso Olha aí, ó César Esse moleque já é avô Dá pra entender isso? Já é avô Tem um neto, não é isso? O Brian Até eu aprendi o nome do Brian Cadê o Abdi? Está aí ou não? Abdi veio hoje? E aí Abdi? Todo animadinho, né, meu filho? É, sempre de boné Esse é o Abdi Agora Eu quero que vocês conheçam uma pessoa Que nunca aparece aqui Mas que agora está em casa Acompanhando o programa E está tweetando Ou seja, está botando nas redes sociais Olha o carinho De uma guerreira que nós temos aqui na Rede Vida Ana Paula Ana Paula, gente Ela cuida de toda divulgação Então tudo que aparece nas redes sociais Ela é responsável E já está aqui na Rede Vida Eu acho, no mínimo Acho que uns 20 anos Se eu não estou enganado Acho que mais até Ó Ela é alguém de um coração lindo Lindo, lindo, lindo Trabalha aqui com a gente Se dedica a essa obra E sempre vem me dizer assim O Dalsides Dalsides Nós vamos chegar ao 100% E nesse mês Ela veio me dizendo assim Ó Esse programa está tocando tantos corações Esse mês a gente está merecendo Não está a chegar ao 100% E aí eu dei um abraço Da Ana Paula Falei assim Ana Paula Guerreira Fica acordada lá E vai incentivando as pessoas A ligar aqui para nós A participar junto com a gente Então Ana Paula Obrigado aí pelo seu carinho Que você está fazendo aí na sua casa Nesse momento Em sintonia com a Rede Vida Uma guerreira nossa E eu tenho o maior orgulho Dessa equipe linda Que a gente tem aqui na Rede Vida E eu só mostrei Um, dois, três, quatro, dez pessoas Nós temos mais de 100 pessoas Trabalhando aqui na Rede Vida Então é um projeto gigantesco Olha o pessoal que agora está no atendimento Ó Se você pegar o telefone agora e ligar 0 operadora 11 42 00 80 80 Essa gente aí ó De coração lindo aí ó Eles estão todos lá São sérios Vão falando com você Vão pegando o seu cadastro Você quer participar? 0 operadora 11 42 00 80 80 Liga pra gente vai São 146 pessoas Se mais quatro ligarem Nós vamos chegar Ah lá, ficou vermelho Ficou vermelho Natanzinho Botem na tela Ah lá Ufa Ah lá E quando fica vermelho Significa o que? Todos os estados brasileiros Em sintonia com a Rede Vida Quase 150 pessoas Se mais dois ligarem São 150 pessoas Obrigado pelo seu carinho Obrigado por tudo Por tudo Pela sua ajuda Ah, esqueci de falar hein Esse terço aqui Eu quero que não seja mais meu não Esse terço aqui Eu quero dar de presente É lindo esse terço Não é lindo? Não é lindo esse terço? Maravilhoso não é? E é uma joia né? Porque ó Ele é todo de cristal Todo folhado a ouro E aqui a gente chama De terço do amor Por quê? Olha a cruz toda cravejada Me falaram É zircônia da Alcides Então ó Toda linda Você tá vendo que tem duas O que que são essas? Duas alianças né? São duas alianças Olha daqui a uns 20, 30 minutos Eu quero que esse terço já não seja mais meu Mas eu já quero dar de presente esse terço Deixa eu ver aí Vocês sabiam que existe um clube Pra que as pessoas possam chorar? Você já imaginou isso? Você participa do clube lá do choro e tal As pessoas vão lá e choram Eu não conhecia Mas quando eu li essa história Eu disse Eu vou levar pro meu programa Veja o que acontece Não é aqui no Brasil não Natanzinho tava falando pra mim O que que é? Na Índia? É na Índia Vamos acompanhar Vai lá Mensalmente dezenas de indianos Se reúnem em um clube Na cidade de Surat No oeste do país Para chorar suas dores Eles compartilham suas histórias tristes E escutam música emotiva Com um simples objetivo De chorar Segundo o terapeuta Khan Lash Masalawala Chorar permite liberar toxinas E ajuda no processo de cura emocional Khan Lash Que também é um dos fundadores Do clube do choro Afirma que o lema do lugar é Das lágrimas para a alegria De acordo com um terapeuta Chorar não é difícil Mas sim essencial E que as pessoas À medida que crescem Sentem mais a necessidade De esconder suas reais emoções Alguns estudos científicos De fato Sugerem que o choro Pode aliviar tensões Mas não há nenhuma conclusão Mais forte Porém Os participantes do clube Dizem se sentir aliviados Após se submeterem A uma sessão de choro Olha eu já vi tudo na vida Mas eu não sabia que tinha um lugar Que as pessoas vão para chorar Imagina Vocês já imaginaram isso? Não Vocês já conheciam essa história ou não? Não Eu também não conhecia E ó Mas já se trancaram no quarto E já choraram Assim? Só vocês e o travesseiro? Muito Sim ou não? Vocês e o travesseiro e Deus? Muito Bastante Vocês são chorão ou não são chorão? Eu sou demais É? Você é demais Eu sou demais É? O que faz você mais chorar? As dores fazem com que a gente chore Mas às vezes eu choro de emoção também De alegria Por gratidão De estar na presença de Deus São coisas que nos Que mexem demais Tudo que aciona demais as minhas emoções Acaba Acaba desaguando de algum jeito Ô Natália Interessante né? E a gente vive numa cultura Onde ver uma mulher chorar A gente acha que está tudo certo É normal Agora Ver homem chorando Gera um certo constrangimento Já perceberam? É Não é isso? Porque Porque nós somos educados naquela bobagem de Homem não chora Não é isso? Chora Claro que chora Eu aqui no programa já chorei tantas vezes Dependendo da história que eu vou ouvindo Aquele coração que sofre Aquela dor de alguém que fala Gente Isso é humano Então eu não sei por que a gente Aprendeu umas coisas Que não tem nada a ver Homem não chora Chora assim Sente dor Em alguns momentos Se sente inseguro Em outros momentos Vem o medo E as vezes a gente chora de alegria E as vezes a gente chora De emoção Como diz a Natália Em outros momentos a gente chora É de dor né? E as vezes a dor nem é física hein? A gente chora Aquela dor emocional mesmo né? De uma situação que a gente ficou assim Se sentiu pequenininho Quando alguém sabia o nosso ponto fraco E trouxe a tona aquele ponto fraco assim E aquilo doeu Enfim Eu quero dizer pra você Não tenha medo de ser humano sabe? Tudo aquilo que é humano Não é feio Chorar Se você precisa Se você sente que Veio aquela vontade de chorar Não dá o cidre Aí eu engulo o choro Isso aí é bobagem Quando a gente diz pra criança Que tá fazendo birra só Engole esse choro Mas aí é porque ela tá fazendo birra Mas no geral Deixa o coração chorar Vai é um jeito de lavar a alma Lava a alma E depois o choro Muitas vezes a gente fica leve Porque veio toda aquela emoção pra fora Pensa nisso Vamos a mensagem Vai Sabe que as vezes a gente Fica fazendo divisão entre crenças Religiões Culturas Nesses dias Eu tava lendo Vendo As coisas que o Papa Tava falando Eu acho que foi um encontro Que ele teve com Foi Com monges budistas Não é isso Natanzinho? É com monges budistas E o Papa Declarou que a gente Não pode permanecer isolado Uns dos outros Ele diz assim Gente Precisamos superar Esse jeito de Achar que Ah não Aquele lá não é do meu time Religião não é questão de time Que eu fico torcendo Não tem vaia Não E o Papa diz Tem muita incompreensão Tem muita intolerância Tem muito preconceito E o Papa foi além Se assim tem muito ódio Sabe E ao falar sobre o caminho Pra gente Superar tudo isso Ele Recordou Umas palavras De Buda Imagina Quando que eu podia imaginar Papa Um Papa Citando Buda Abre aspas Papa falou assim ó Porque Buda Disse Vence O rancor Com o não rancor Vence o mal Com a bondade Vence Aquele que é muito avarento Muito pão duro Sabe Vence essa avareza Com generosidade O mentiroso Você vence Com a verdade E o Papa Foi fazendo Uma oração E uma oração Muito bonita E essa oração É atribuída A São Francisco De Assis Senhor Fazem-me Instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve O amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver trevas Discórdia Discórdia Tristeza Que eu leve A alegria A fé E o Papa foi dizendo Sabedoria O sábio Ele ouve tudo com paciência O sábio O sábio tem aquela palavra Que vai curando os corações O sábio O sábio ama Pede essa graça Pede essa graça agora Que ser amado Que ser amado E que eu nunca me esqueça Que é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Eu sou fã do Papa Francisco Vira e mexe Estou falando aqui Do Papa Francisco Agora Eu cheguei hoje Aqui na Rede Vida Minha produção Tinha preparado Um VT Com um garotinho Aí A Mariana me falou assim Acho que se chama James Dalsides James Isaac Só sei que ele tem Um cachorrinho E eu fiquei ouvindo Um pouquinho a história Eu falei Bota essa história no ar Vai Roda A história de James Isaac E Mahi É um exemplo De lealdade E companheirismo James é um garotinho Autista De nove anos E Mahi É o seu cãozinho Inseparável Uma organização Não governamental Da Nova Zelândia Treinou Mahi Por seis meses Para ajudar Crianças com autismo O comportamento Calmo e dócil Do labrador Ajuda as crianças A se sentirem melhores O vínculo dos dois É tão forte Que o labrador Foi autorizado Pela equipe médica A acompanhar o garoto Em uma ressonância Magnética Para diagnosticar A causa das convulsões Que vinha sofrendo Ele estava apenas Olhando para James E olhando realmente Preocupado Disse a mãe Ao perceber Que durante a consulta Mahi não saiu dali E ficou observando Se tudo corria bem Com seu amigo Mahi significa Dom de Deus Quando estão Fora de casa James é preso Por uma corda Ao cachorro Se ele correr Ou for muito longe De sua família Mahi senta Para protegê-lo E evitar Que algo de ruim O aconteça Há uma mágica Que acontece Entre uma criança Com o autismo E os cães Eles acalmam As crianças As crianças Mantêm contato visual Com o cão Muitas vezes Mais do que Com seus próprios Pais e irmãos Explica o Andy Gerente da organização Que lindo Vocês tem animal Lá em casa? Aquele animalzinho De estimação? Eu não tenho mais Não? Nada? Não tem mais? Eu não tenho Não tem mais Natália tem Tem? Tem O que é um gato? Uma gata Uma gata? Sim Você acredita? Eu tenho duas gatas Mas esses dias Ali na frente de casa Lá Tinha uma gata Dentro do motor De um carro Porque acho que fica quentinho Estava frio E estava chorando E estava chorando Chorando Uma gata pequenininha E a hora que eu volto E a hora que eu volto Para minha casa A hora que eu entro Tem um Sabe? Um negocinho Desse tamanhinho Assim Olhando para mim Eu falei Ah Mas é aqui mesmo Que ela vai ficar Então já são três Já são três Só que as outras duas Ah lá Uma delas é essa aí Essa aí é a grandona Essa se chama Cami E essa aí se chama Zelda E aí Chegou a pequenininha Que não tem aqui a foto Uma pequenininha Assim Toda animadinha Sabe? E na porta Assim Me olhando Já está adotada Vai ficar Vai ficar também Pronto Minha avó não dizia isso Casa onde come um Come dois Come três Come quatro Come dez Não é isso? Mas calma Três Gato está bom Não é isso? É Agora eu queria o seguinte Ó Eu vi aí Gato Cachorrinho É Vi criança Vi adulto Vi Caneca Cadê a Manuela? Está por aí a Manuela? Manuela Vem cá um minutinho Pode vir Pode vir Pode vir Não Vem aqui Vem aqui Ó Não precisa Se você errar Você não vai ficar triste Porque eu vou te dar Três chances Ok? Manuela Não Mas não é agora A primeira chance Não Vem aqui A primeira chance É agora Tá bom? Mas se você errar Você não vai ficar triste Por quê? Porque daqui a pouco Eu vou chamar você de novo Eu até vou torcer Para você não acertar Porque aí nós vamos brincando Mais vezes Mas deixa eu dar uma olhadinha Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui Mas também seria legal Se você acertasse Já na primeira Você quer essa caneca Para você? Sim Uma lembrança do programa? Sim Quer? Então vamos fazer o seguinte Essa caneca Olha lá Pega o microfone Vai lá Essa bota bem perto Aqui da boca Essa caneca aqui Tem uma bolinha Aqui dentro Ou é a bolinha Qual é a cor mesmo? Azul Ou é a bolinha Rosa Ou é a bolinha Verde Você vai Tentar acertar Se não acertar Fica legal Porque daí você vai voltar aqui Nós vamos trocar a bolinha E tudo mais Certo? Ou vamos deixar essa mesma Mas se você errar A gente vai abrir o telefone Para que a turma participe Então tem gente do Brasil inteiro Querendo a caneca Então Se a Manuela errar A gente continua a brincadeira Se ela acertar Ela já vai embora Com a caneca Será que é verde? Será que é azul? Será que é rosa? Eu acho que é azul Você acha que é azul? Sim Ó Que legal Não é azul Tá vendo? Pra gente continuar com a brincadeira Não é isso? É verde Tá vendo? É verde Não é verde? Sim Não é verde? Então Manuela Você vai voltar lá Vai pensar um pouquinho mais Por quê? A partir desse momento Vamos trocar a cor da bolinha Certo? Manuela já veio Tentou Não deu certo ainda Ela vai ter a segunda chance E vai ter a terceira chance dela Ela vai sair daqui Com uma caneca Não tenho dúvida Mas ó O que eu quero É que você que está em casa Você já viu que é verde Agora eles vão trocar a cor Vamos botar uma outra cor Então vamos fazer o seguinte Pode ser César? César Muda a cor Porque daqui a pouco Eu vou falar com alguém Ao telefone Aí você que está em casa Fala assim Ai Deus Eu queria participar da brincadeira Então vamos fazer o seguinte Você vai entrar em contato com a gente Redivida.com.br Barra Conta comigo A partir desse momento Você diz Eu quero que ó Eu quero participar da caneca aí Eu quero participar da brincadeira E a gente vai falar com alguém Pode ser? Esse CD lindo aqui ó Existe um Deus As duas Não Vocês cantaram Cantaram uma música Que é do CD Sim E a outra música Que a gente conhece Não é de vocês Mas que vocês cantaram Vocês compõem também? Sim Sim Todas essas São autorais Todas essas canções São de vocês? São autorais Todas É mesmo? Então ó Existe um Deus E eu queria que você que está em casa E se eles quiserem por exemplo Ah eu quero esse CD Eu quero conhecer o trabalho deles Olha lá Banda Sétimo Dom Facebook Ah já vi que vocês tem Facebook É isso? Sim É? E tem também o? Sete Sétimo Dom .com.br Isso Ah lá está aparecendo agora na tela da TV Está certinho ali? Está Certinho Então tá bom Então ó Vamos fazer o seguinte ó Natanzinho colocou direitinho Daqui a pouco eu vou pedir uma música para eles E pode ser uma música do CD? Pode A próxima? Pode Tchau Tchau